Calma! Se você gosta do canal, gosta do conteúdo e ele vai proliferar a palavra, você também pode virar membro do nosso canal logo abaixo aí, ou lá no nosso Face, onde a gente faz lives todos os dias e acompanha as lives lá. Também estaremos na BGS 2019, se você quer jogar os melhores jogos, talvez o Resident esse daí, você precisa estar lá. Então, esse Resident aí, talvez esse daí, é o Project Resistance. Vocês podem ver aí na imagem de fundo que nós já temos um logotipo inicial, dá pra ver que o RE tá em destaque, tá em vermelho, que mostra que é um jogo da franquia Resident Evil. Mas aí vem a pergunta do Epitex, uai, uai, por quê? Porque a gente já vinha prevendo que poderia acontecer isso, de um novo jogo do Resident Evil não ser da franquia principal e ser um jogo que eles queiram fazer pra ganhar um dinheirinho em cima da franquia, que é algo que a Capcom vem fazendo há bons anos, né, cara? É, é, que a Capcom vem fazendo e não acertou nem... não lembro de ter um acerto deles nesse... eu só lembro do Operation Raccoon City e do Umbrella Corps, dois fiascos, dois jogos envolvidos, se eu não tô muito louco, pela equipe B da Capcom, e não fizeram um bom trabalho, não fizeram mesmo. É... e aí, quando você começa a ter na mesa jogos, franquias, né, de Resident Evil diferentes, né, Resident Evil 8, que seria o próximo jogo normal da história, teria o Resident Evil 3 Remake, pelo que a gente teve lá no 2, e talvez um Revelations 3. É verdade, né, tipo, a gente tem três franquias da linha principal da história, e poderiam ser bem explorados ainda, né, tá certo que ir pro 8 agora e pro Resident Evil 3 Remake seria o mais seguro, mas o Revelations foi bastante sucesso, poderia também ser um bom momento. E o Revelations é bom. É bom, cara. Por mais que o formato episódico trouxe muita polêmica, muitas pessoas não gostaram, com relação ao 2, né, tô dizendo, é... o jogo é bom. E ele foi o responsável por resgatar o Resident Evil de terror, porque até então a gente tava no Resident Evil... É, o Revelations 1 resgatou isso, né, e o 2 ele só seguiu a linha. É, exato, exato. Então, mas o Revelations, ele não é uma... não é um segmento Resident Evil que tá errado, e ainda assim, ainda por cima, é o que talvez seja o mais fiel ao antigo, né, cara? É, e aí você começa a ver que o Project Resistance, ou a gente não sabe ainda qual vai ser o nome, talvez esse seja um nome não oficial... Com certeza. A gente vê que, em algumas imagens que foram vazadas, 4 jogadores, 4 personagens numa tela, tipo, sugerindo que vai ser um jogo com 4 pessoas co-op, no melhor estilo aí, Left 4 Dead, enfim, o que tiver que ser desse gênero aí. E isso não animou muito a minha pessoa. É que, assim, né, a gente tem o Resident Evil Outbreak, que fez bastante sucesso no Playstation 2, teve duas versões, e hoje, até hoje, a galera pede muito pelo retorno dessa franquia. Só que eu acho que a Capcom olha e fala, olha, mesmo naquela época, a gente não fez tanto sucesso assim, né, porque muita gente jogou no Pirata, e talvez o pessoal lembre por conta disso. E aí, eu acho que a Capcom tá vendo a oportunidade de trazer isso de volta, porque esses tipos de jogos, eles estão sempre em voga aí, muitos streamers jogando, né, Dead by the Light, por exemplo, que não é a mesma pegada, mas parece um pouco, por você jogar em grupo. E aí, eles vêm a oportunidade de trazer isso pro Resident Evil de novo, só que eu acho que eles não vão trazer como Outbreak, eles vão trazer como uma nova franquia, que vai pegar ali inspirações no Outbreak, inspirações em jogos da atualidade que fazem uso desse tipo de sistema, e jogar pra o Project Resistance, que vai se tornar uma nova franquia dentro de Resident Evil. Pelas imagens, a gente pode ver, como a gente tá olhando as imagens aqui, que visualmente, ele segue a linha do Resident Evil 2 Remake, e do 7, ou seja, tá usando a R-Engine, que é muito poderosa. E só por isso, eu já fico, eu já fico, eu já fico pelo menos ok, eu não fico nem empolgado e nem decepcionado, porque o Vuela Corp, ele veio na Unity, e eles não souberam usar isso. É, não que isso signifique qualidade de gameplay, né, é claro que não. É, mas pelo menos o tiroteio vai ser o mesmo, tá ligado? O sistema de tiro vai ser o mesmo, do 2, pelo menos. É, é que assim, eu vou deixar claro pras pessoas aqui que acompanham a gente, não estamos dizendo que o jogo será ruim determinantemente. Só não empolgou, né? Então, a questão é que quando você tem uma expectativa de uma franquia como Resident, você espera aquilo que a gente falou, ou Revelations 3, ou 8, ou 3 Remake, que era o que a gente mais, que mais parecia que ia vir. É. Aí, quando você tem uma outra ideia que foge completamente daquilo que a gente gosta, e se assemelha com o que já deu errado, você fica com o pé atrás. Então, tudo leva a crer que, né, o hype do trem, ele tá cada vez mais se distanciando. Mas isso também não quer dizer que o jogo pode ser bom, enfim. É, não, na verdade a gente fica sempre em dúvida se vai ser um bom jogo, justamente porque a gente já tem essa história, como você falou. Só que a Capcom vem acertando nos últimos anos, né, nos últimos projetos. E eu acho que eles vão acabar acertando com esse game, mas a gente vai ficar cético até ver um gameplay, que pode acontecer já no dia 9, que já tá anunciado que eles vão mostrar o game de verdade. 9 de setembro. 9 de setembro. Perto da Tokyo Game Show. E depois, na Tokyo Game Show, a gente deve ter esse jogo ou jogável, ou, sei lá. Segundo informações, ele estará jogável na Tokyo Game Show. É rumor, claro, né? A Capcom tem três jogos pra lançar até o final do ano fiscal, pelo menos é o que eles estavam pra fazer, né? E aí esse deve ser o primeiro grande jogo. Não, não, peraí. Até o próximo ano fiscal? Até o final do ano fiscal, que acaba em maio do ano que vem. Não, acaba em março, março. Maio ou do ano que vem? Acaba em maio, acaba em maio. O Devil May Cry, ele saiu no começo do ano, Resident Evil 2 Remake também, então ele tava dentro do ano fiscal passado. Então a Capcom tem até esse período no final do ano fiscal, no ano que vem, pra poder lançar três grandes jogos, pelo menos é o que eles tinham falado que iam fazer. Eu não acho que dentro desse período a gente verá, por exemplo, a chegada de um novo Resident Evil de verdade, sabe? Tipo, Resident Evil 8, Resident Evil 3 Remake ou Resident Evil Revelations 3. Não, não vai. Eu acho que esse vai ser o Resident Evil pros próximos, pro próximo tempo. Eu não sei, eu não lembro de terem dito isso que você disse, eu lembro que teria jogos grandes no próximo ano fiscal e Devil May Cry, que eu me lembrava, já estava nesse ano fiscal. Não. Então, fico surpreso, porque não tem nada anunciado até agora. Então, esse Resident Resistance aí, ele pode ser um desses, eu acho que é o que vai ser. Eu também acho. Não tem outro jogo, não. Eu não acho uma pena, vai, eu não acho uma pena, mas eu fico sim cético, por conta de tudo que a gente já viu. Mas, ao mesmo tempo, eu fico curioso, porque se esse jogo der certo, vai ser um Resident Evil que vai direto estar em streaming, vai popularizar ainda mais o nome da franquia, que já é bem popular. Mas a gente sabe como é importante ter um jogo multiplayer hoje que venda bem, que renda bem. E aí, a chance da Capcom, talvez, achar um nicho aí com Resident Evil, que agora não está encontrando, né? É, é que o problema é o seguinte, eu acho que essa também era a intenção do Umbrella Corps, e não deu certo. É que o Umbrella Corps é tão sem alma, cara, é um jogo tão mal feito, na minha opinião. Muita gente gosta, cara, muita gente gosta. Eu acho incrível isso, porque é isso que faz as produtoras repetirem os erros delas. Eu não sei como a Capcom teve coragem de lançar o jogo do jeito que ele estava, mas lançou e sofreu as consequências e tudo mais. Eu acho que eles aprenderam a lição finalmente, e o Umbrella Corps pode ser o responsável por a Capcom não fazer mais aquilo. Então, aí tem uma luz aí pro Resistance. Aprendemos e queremos fazer com qualidade, mostrar pra vocês que Resident Evil pode trazer também... Porque teve o Umbrella Chronicles, que ele foi bom, que ele trazia outras visões das histórias, e ele era bom, ele era um jogo legal, só que saiu pro Wii. O Wii U, se eu não me engano. Ou Wii. E ele é um jogo que, pra mim, é importante, assim, tipo, traz bastante coisa legal dentro do lore, mas não foi a regra pros outros jogos, né, cara? Então vamos ver o que a Capcom pretende fazer com esse jogo, que a princípio visualmente tá bonito. Eu acho que vai trazer uma jogabilidade Resident Evil 2 Remake pra um jogo multiplayer, o que é muito bom, na minha opinião. E aí é ver como o resto do jogo vai funcionar, né, cara? É, então, agora a esperança é ver o gameplay na pré-Tóquio Game Show e ver o que eles vão trazer pra gente. Vamos acreditar, eu tô cético, mas eu gosto de pensar que sempre há a possibilidade de eu me surpreender, e é isso que eu quero. Lembrando que, no dia 9, se tiver streaming disso, a gente vai tá acompanhando ao vivo com vocês. Então fiquem ligados nos próximos vídeos e nas nossas lives que ocorrem no Facebook, que a gente vai ficar avisando pra vocês sobre isso. Sem dúvida nenhuma, mas agora a gente... Lembrando que essa live vai ser no YouTube, live de evento é no YouTube, não se confundam. YouTube, live de evento, e Facebook, e Face é live de gameplay. Sim, mas agora a gente quer saber de vocês, o que vocês acharam, vocês gostaram dessa ideia, gostaram dessas imagens? Deixa aí o seu recado, sempre na paz do nosso querido apoiador, um dos primeiros, Celso Moreira. E você que tá aí, um abraço, até o próximo vídeo do Confinito. Valeu!